Um minutinho só, oito horas e um minuto e atenção minha gente, atenção olha aqui ó, a Justiça Federal proibiu a emissão de alvará para obras na região de expansão de Aracaju. De acordo com a magistrada Thelma Maria, responsável por essa decisão, a liberação para a construção de novos empreendimentos no local vai depender da conclusão das obras de drenagem, essas obras que estão sendo realizadas pelo município especificamente nesta área. Vamos entender? Balança aí. A sentença emitida pela juíza Thelma Maria Santos Machado no final do mês passado não muda em nada, o que ela já vinha determinando no processo desde 2009, ano em que ficou proibida a construção de novos empreendimentos na zona de expansão de Aracaju. Só ficou permitida a construção de empreendimentos que foram devidamente licenciados anteriormente ao dia 12 de junho de 2009. Não há nenhuma inovação, não há nenhuma nova proibição. Vale tudo o que eu decidi ao longo do processo de 2009 para cá. E isso é muito importante que se tenha em mente para que não se chegue à conclusão de que eu coloquei novas proibições. Eu não coloquei novas proibições. A juíza rolou como réu no processo a Prefeitura de Aracaju, o Estado de Sergipe, União, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Adema e Dezo. Ou seja, todos que de alguma forma têm responsabilidade sobre os problemas de drenagem existentes na região. Os réus foram condenados à execução de obras que resolvam os problemas de drenagem causados na área. A magistrada entende que os serviços estão sendo feitos, como aconteceu na área do loteamento Costa do Sol, que era periodicamente alagada. Depois de obras feitas pela Prefeitura de Aracaju, o problema foi resolvido. A autorização para a construção de novos empreendimentos na zona de expansão agora depende da finalização de obras de drenagem na área. Vai estar liberada quando tiver condições de receber esses novos empreendimentos, sejam de médio porte, sejam de grande porte. Então, à medida que isso for acontecendo, obviamente que eu vou analisar essa possibilidade e vou liberar quando ficar constatado que de fato é caso de liberação. É por aí. São 8 horas e 4 minutos. De acordo com a assessoria da IMURB, a Procuradoria Jurídica está analisando todo o teor da sentença e cumprindo exatamente o que está determinado. Está contado.